Aí o próprio Pikachu para fazer a cobrança bem à frente do Francisco Moçã, técnico da Universidade de Concepción. O Ellington tentou a jogada do Paulinho para o Evander, chegou batendo! Gol! Do Vasco! Sabe de quem? É do camisa 10 do gigante da colina, Edi Evander! Um gol que marca o retorno do Vasco à Taça Libertadores, que marca a volta do Vasco para os braços da sua torcida, da sua imensa torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Gol fora de casa, é critério de desempate, gol importantíssimo, Rios, Wellington, Paulinho, Calcainhar, Evander! Lindo gol do Vasco da Gama! Rios, Wellington, Paulinho, Evander! Estufa a rede do Universidade de Concepción! 200 jogos, vibra a Martinsilva! E o Vasco sai na mão, podia ser melhor, Julinho Pernambucano! Início perfeito sim, Luiz. Depois da cobrança de lateral, foram cinco toques. O Rios foi muito bem na jogada no início. É, foi de carro para acompanhar a volta do Vasco da Libertadores. Muito respeito a esse tipo de torcedor, não só do Vasco, muito respeito, muito respeito mesmo. Rios vai brigar pela bola, olha o goleiro onde foi! Explodiu no Rios, tá fora do gol! Evander, não tem goleiro, Evander! Evander bateu! Gol! Gol do Vasco! Sabe de quem? De novo! Evander! O 10 do gigante da colina! E que gol faz o Evander! Depois que o goleiro fez a lambança, o Evander mostrou todo o sangue frio primeiro. Para esperar o melhor posicionamento para o chute. E aí o goleiro quase botou a mão na bola, estava fora da área, ele se lembrou e tirou. Na verdade, talvez valesse ele ter tocado. O início do lance, o goleiro chuta. A bola explode, me parece que toca no braço do Rios. Para proteger o rosto, inclusive. 2 para o Vasco, 0 para a Universidade de Concepción. Evander, 19 aninhos! O Nacional faz um gol importantíssimo na luta para buscar uma classificação para enfrentar ou o Banfield da Argentina ou independente do Vale do Equador. Ontem foi 1 a 1 o primeiro jogo na Argentina. Vai o Rildo. Vai para cima da marcação do Portígio. Rildo. Agora voltou o Paulinho e faz Pikachu! Gool do Vasco! Sabe de quem? Iago, Pikachu é o nome da emoção! Acreditou até o fim! O Vasco chega ao terceiro. A vitória é sensacional! É uma vitória que praticamente bota o time na segunda da terceira fase. Rildo. Olha o Pikachu pedindo. Vai, goleirão! Entrega o ouro para Iago Pikachu! Que falha do Cristian Munhoz agora! Tem 40 anos, já contrataram outro goleiro, mas ele tem uma história aí. Começou no Boca Juniors. O passe dele. Que isso? Ele tropeça antes. Verdade, ele é isso. Eu ia falar que o Vasco está fazendo tudo bem do meio campo, até o meio campo, até chegar perto da área. E o Rildo erro o passe, eu iria falar isso. Então a bola sobra o Pikachu, ele não tem nada a ver com isso. Faz o terceiro gol. Cruzeiro que estreia contra o Hasen na Argentina, dia 27 de fevereiro, uma terça-feira. O levantamento da cobrança. Os gritos de saia, a bola voltou com o Drogett, espirada no meio. Chega rasgando e bota no contra-ataque Paulinho. Paulinho dominou, arrumou no Galeardo, passou o Rildo. Rildo recebe, pintou o quarto. Rildo bateu! Gol! Gol do Vasco! Sabe de quem? Rildo é o nome da emoção! É o primeiro dele com a camisa do Gigante da Golina! Uma estreia que só faz referendar as tradições do clube de regatas Vasco da Gama. Quatro para o Vasco! Zero para o Concepcion! O Vasco com os dois pés, uma das mãos e mais um pouco na próxima fase. Jogada simples, contra-ataque bem feito. Tudo graças ao Paulinho que de costa segurou a bola, limpou seu marcador, esperou o apoio do Thiago, que viu muito bem o Rildo passando, jogada coletiva. O Rildo poderia ter tocado, mas tinha tranquilidade para fazer o gol também, 4 a 0. Resultado perfeito para o Vasco. Classificação praticamente assegurada, porque o futebol não dá para garantir 100%. E o segundo tempo, de parte técnica, Luiz, muito bom. Melhor que o primeiro tempo. Troca de passes, segurando a bola quando deveria. E agora com a entrada do Rildo, tem mais contra-ataque.